olá meus amigos a reforção trazendo um vídeo para você já agradecer a todos vocês pelo carinho sempre acompanha o trabalhamento depois do tempo aparecendo novamente com mais conteúdo para você e agora eu vou mostrar para vocês que como tá como ficou que o madeiramento da escada certo a gente já colocamos todos os travamentos de tauba para a gente aí iniciando a concretagem certo depois tiver tudo a concretagem depois tiver tudo a concretada essa escada eu vou estar tirando as tabas e voltando com o conteúdo novamente mostro para vocês como essa escada vai ficar top já passamos em as ferragens cortamos na lateral da parede também para o concreto entrar e fazer todos os travamentos você pode ver como ficou o radiena das ferragens toda amarrada e travadinho escada em leque você gostar não esqueça de se inscrever no canal ativar essa notificação que sempre tem vídeo para todos vocês tá já agradecer para todos vocês e voltarei no próximo vídeo fui